E através deste disco 10 anos de origem vamos também fazer uma retrospectiva da composição original de Rafael Carvalho na Viola da Terra. Por isso é com muito gosto que recebemos em estúdio esta quarta-feira o músico, mas também o professor Rafael Carvalho. Muito boa tarde, bem-vindo ao Osores. Hoje é sempre um gosto enorme receber-te, sobretudo nesta ocasião tão especial, tão comemorativa, 10 anos a solo, ou seja, do lançamento do primeiro disco, mas foram muitos mais já na execução da Viola da Terra. Por isso este álbum acabado de lançar é de alguma forma a celebração da música original? Bem, é que agradeço estar cá convosco, que têm acompanhado o meu trabalho desde o primeiro, há 10 anos. E sim, ao longo desses anos todos, claro que são vários álbuns, alguns dedicados só à nossa música tradicional, mas a maior parte sempre com um bocadinho dos meus originais para a Viola da Terra. Fiz sempre questão de ir atentando sempre alguns originais. Por isso este tinha que ser 10 anos de origem, foi o nome do primeiro álbum, foi das primeiras músicas que eu compus para a Viola da Terra. É uma peça que faz sempre parte dos meus concertos a solo, praticamente todas as vezes que toco apresenta origens. E com essa celebração foi sempre o modo inicial. Houve muitas ideias, podia ter sido muitas mais coisas, mas a ideia primeira e que ficou sempre até o fim é que 10 anos de origem tinha que ter 20 originais meus para a Viola da Terra. Portanto, são todos originais, o CD são todos originais meus para a Viola da Terra. E começa precisamente nessa viagem musical do Origens, lançado em 2012, até ao mais recente, em 2021, As Cordas no Mundo. E é essa viagem que também nos é proporcionada aqui com este disco. Os originais desses vários CDs estão reunidos aqui, alguns desses temas. Sim, portanto, o que fiz foi escolher 14 originais dos álbuns do Origens, do Paralelo 38 e do Rilheiras. Escolhi os que faziam sentido e estão aqui para esta ordem, estão mesmo no alinhamento do CD pela ordem cronológica de que foram editados. E depois também o Acordas no Mundo que saiu ano passado. Acrescente depois, 9 seres originais, os outros têm muitas colaborações, os anteriores. Estes seres são quase todos, só a solo na Viola da Terra, até porque alguns foram compostos na altura da pandemia. A gente, felizmente, com este verão excelente, já vamos esquecendo que aquela época que foi muito dura, mas foi há muito pouco tempo. E algumas dessas peças surgiram também e ficaram aqui registradas. Mas a última, a vigésima, é a toadas e eu quis fechar com a música que dá o nome também do álbum que estou a preparar com o meu irmão. Nós apresentámos aqui a música no Açores hoje, há alguns meses, como estreia mundial e eu quis fechar esse álbum com as toadas, que é um original meu, mas que o meu irmão colabora no violão, que vai dar o nome também ao próximo trabalho que é com ele. Já a transição para a próxima década também. Sim, porque isto não é para parar aqui. E o toadas teve esse objetivo, que se começa no primeiro, no despertar e acaba no toadas, porque esperamos que venha mais qualquer coisa. E não é para parar por aqui, esta celebração destes 10 anos com 20 originais no CD, mas também já a preparação do que vem a seguir. Do que vem a seguir. E esperamos que seja tão glorioso e de tanto sucesso como foi também esta década. E de facto temos aqui 20 temas, e que já valem por si, pela viola da terra, pela sensibilidade, por este casamento perfeito, entre aquilo que é a tradição, mas também aquilo que é a contemporaneidade. E soubesse ser pioneiro nesse sentido, trazer a viola da terra para o século XXI com essas composições mais originais. Mas igualmente ainda temos a sorte, um complemento extra, que é ter a oportunidade de este álbum vir acompanhado com um DVD. São mais 13 temas, mas não só. Além da música, temos um pouco do Rafael Carvalho também. Sim, a ideia original era o CD e depois pensei no álbum duplo. Mas só temos DVD por causa da palco de ilusões do Tiago e Francisco Rosas, porque já colaborámos há muitos anos. E em conversa, já há dois ou três anos para cá, que o Tiago sempre me propus que fizéssemos alguma coisa em conjunto. E quando eu falei de que queria fazer origens, mas queria que tivesse um DVD, ele disse, não, vai ser esse trabalho, logo, de imediato, vai ser esse trabalho que nós vamos fazer juntos. E a produção é deles. E inicialmente eu só pensei em fazer alguns videoclipes, mais nada. E o Tiago é que disse, não, a gente vai conversar, vamos a Ribeira Cante, vamos te entrevistando, vais falando. Vamos conhecer o músico, não é, por trás dessas canções. Vamos conhecer o músico, e foi ele que foi fazendo a noção das perguntas. Eu fui conversando, sentadinho lá no Porto de Pesca, numa manhã com eles, e depois o resto é a magia deles. Mas falando da minha vida, do meu percurso, das escolas de violas. Da própria viola da terra. E também da própria, portanto, não é só o meu percurso, mas também fala da viola da terra. O Tiago no final diz isso, também é um documentário sobre a viola da terra. E esse documentário de 60 minutos, não é, na íntegra, já foi apresentado em Ponta Delgada, no Lava de Jás, também com a abertura. Esperemos que seja desta digressão de lançamento. É importante, para os mais novos, mas também para outras gerações, conhecerem este percurso. E quem sabe, poderem também seguir estas pisadas, as suas pisadas com esse trabalho. Eu fico orgulhoso que o trabalho tenha chegado ao final dessa forma. Principalmente o DVD, porque quando o vi a primeira vez, fiquei incomodido. Porque conta uma história, com tantas fotografias também, registros. E de um trabalho que é muito longo e muito duro. E claro que as pessoas que estiveram assistindo também no Lava de Jás, e agora queremos preparar, obviamente, na Ribeira, quem tem uma apresentação, também gostaram muito. Mas é um bocadinho também, me expor um pouco. Portanto, claro que fico orgulhoso que as pessoas assistam e que gostem. Se não, não fazíamos as coisas, não fosse pensão de que as pessoas gostassem. Mas ao mesmo tempo, é um bocadinho também sobre mim. Quer dizer, isto desplega-te interesse ou não. Tem interesse de conhecer o Rafael. Por isso também é acompanhado com a conversa, é acompanhado com os videoclipes. Com os videoclipes. Porque acaba por ser muito leve de se assistir, mas tem uma componente documentarista, documentário muito importante. É um registro também que fica para o futuro. É importante olhar para trás desta forma tão bonita. E foram muitos os músicos, os parceiros, que estiveste ao longo também desta caminhada. E muitos deles estão igualmente presentes de variadas formas, inclusivamente através deste deverinho que acompanha o álbum, onde muitos músicos, muitas pessoas conhecidas, acabam por falar também deste percurso e deste contributo para a música açoriara. Sim, eu queria que o álbum fosse apresentado. Faço uma pequena explicação apenas de uma página, mas o álbum é apresentado. Em primeiro lugar, por todos os músicos que colaboraram comigo em todos os álbuns. Pedi um testemunho de dois parágrafos também para cada um deles. E são eles que apresentam, também dão a sua visão de o que é que foi para eles participarem. Com a flauta, com o hang drum, com o contrabaixo, com o violoncelo, com o violino, com o violão, com o voz, com a percussão. Portanto, até algumas inovações que fizemos com a percussão, com a viola. Aliás, a maior parte dessa experimentação vem de muita inovação. E desbravar caminho. Desbravar caminho e para isso os músicos foram imprescindíveis, porque também tiveram que ter essa disponibilidade e vontade de gravar. E depois também pedir testemunhos a outras pessoas que acompanham o meu trabalho, que me têm ajudado, que têm promovido o meu trabalho. Também, obviamente, algumas entidades políticas que têm sempre, ao longo dos anos, me acompanhado. Portanto, pedi os testemunhos a várias pessoas para que me enviessem aqui um... O que é que para eles também isto representa. E também fico insensibilizado pelas palavras deles, que têm também estado a partilhar e que enriquecem. E são eles que apresentam o trabalho, em vez de ser eu, no livrinho, para que as pessoas também tenham uma outra visão. Porque quem colaborou comigo musicalmente, mas também quem tem colaborado comigo e acompanhado o meu trabalho, de outra maneira, do exterior, não só no palco ou no estúdio. E se não fosse a música, o Elba Esforte, de todo este trabalho, todo este percurso que foi feito ao longo de todos estes anos, a viola da terra está diferente hoje em dia. Fruto também desse investimento, do ensino, da formação, há jovens, há crianças que querem agora aprender também a tocar este instrumento, com este repertório que criaste, o mais contemporâneo, o mais atual, não deixando, claro, nunca o tradicional. E até surgiram livros, ao longo deste percurso, manuais para se ensinar. Acabas por ser também o embaixador e o promotor deste instrumento para as novas gerações. E há um interesse generalizado desde logo pela procura das aulas de viola da terra. Bem, pronto, sou uma das várias pessoas que ao longo dos anos tem feito com que a viola da terra não ficasse esquecida. E como a Vera diz, e é sempre o modo principal, não esquecer o passado e os velhos mestres, e são referidos no documentário, aqueles que fizeram com que aprendesse a viola da terra, o mestre Carlos Cantal, o mestre Miguel Pimentel, que começa com a viola da terra no conservatório em regime de curso livre, depois quem leva a viola da terra para o curso oficial, que é o professor Ricardo Melo, depois vê a questão do conservatório, durante 14 anos as pessoas no conservatório, é tudo referido. Portanto, este é um percurso que é baseado sempre na nossa música tradicional e no reputório tradicional, principalmente da viola da terra, mas os originais novos ajudam a complementar isso e trazem novo interesse. Daí essas conjugações todas e esses anos de estudos de trabalho, aparecer a viola da terra noutros contextos, os alunos também querem aprender outras abordagens em relação ao que se aprendia também no passado. É apenas para complementar e enriquecer, não é para... E valorizar o cancionário assim. Sim, valorizando o nosso cancionário, valorizando a nossa viola, o repertório, tudo que chegou até aos nossos dias, mas dar mais qualquer coisa, porque os alunos querem mais qualquer coisa e se não se sentirem desafiados, também perdem o interesse. E para nós também, desafiar os alunos obriga-nos também a estar constantemente a criar coisas novas. Bom, nesse sentido, sim, acho que tem feito o meu contributo. Dentro do possível, que tem sido já algo... Já é bastante, já é uma vasta obra, mas essa obra só é importante se os livros forem usados para aprender música, se os CDs forem ouvidos e o DVD agora também ser assistido. É um complemento. E sobretudo estarem no palco. Habituamos a ouvir a viola da terra nos rãs folclóricos, mas hoje em dia a própria viola das corações é protagonista em concertos, em grandes salas, o que também é importante para a valorização do património musical açoriano. O Tuadas, como já referimos, faz a transição para a nova década, para o projeto que virá a seguir em duo. Destes seis originais que estão aqui integrados neste álbum, queres destacar algum em particular? Há pelo menos dois que são importantes. O Esperança, que fiz na quarentena e publiquei, acho que como várias pessoas foram publicando o seu trabalho e este apareceu mesmo. E tanto nos faltava a Esperança? Estávamos todos fechados em casa e essas partilhas musicais ajudavam-nos a esquecer que estávamos todos fechados em casa. Quer aquilo que eu assisti, que outras pessoas fizeram, quer aquilo que eu também contribuí. E outra é o Caminhante, porque tinha uma música com esse objectivo, porque o Renato Goulart ia fazer as suas 2.500 subidas ao pico. À Montanha do Pico. À Montanha do Pico. E como ia participar no Festival Montanha, também fiz esta música, mandei para o Terry Costa, que estava a produzir o Festival Montanha, e foi lançada no dia em que ele fez essa subida. Portanto, também acaba das novas peças. São todas especiais, claro, mas estas duas têm histórias maiores do que ser uma peça em que me inspirei, que saiu na altura, mas essas tiveram um objectivo muito próprio e que na altura também foram dadas a conhecer, e agora também fica no CD. E estaremos muito curiosos agora para ouvir na íntegra. Obrigada, Rafael Carvalho. Foi um gosto enorme ter-te aqui no Açores hoje. Muito sucesso para os próximos 10 e muitos outros anos, que virão certamente pela frente na viola da terra, a solo, mas também nos outros projetos que tens como músico, em duo, em trio, como professor, esperemos que surjam muito mais pela valorização da cultura açoriana. Obrigada. Muitas felicidades e muito sucesso. Obrigado. Até breve. Obrigada. E são estes 10 anos de origem que colocam o ponto final nesta edição do Açores hoje. A música açoriana a sair mais rica e mais valorizada, com o contributo dos jovens criadores que continuam a trabalhar pela cultura e em nome de todos. Nós estamos de regresso amanhã à Hora do Costumo, pouco depois das 17 horas, com outros temas, outros convidados e outras viagens que queremos para nos fazer, companhia. Continuação de uma esplente tarde. Fique bem. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.